O novo embaixador do Japão em Timor-Leste, Kimura Tetsuya, entregou cartas credenciais ao Presidente da República. O Sefe de Estado, José Ramos Horta, recebeu esta segunda-feira as cartas credenciais do novo embaixador japonês em Timor-Leste, Kimura Tetsuya. Discutiram também na ocasião o acordo de cooperação entre os dois países. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Julião da Silva, afirmou que o governo do Japão continua a dar prioridade ao desenvolvimento do Timor-Leste, especialmente na construção do aeroporto Nicolau Lobato. O governante disse que não é a primeira vez que o diplomata japonês está no país. Já trabalhava há 20 anos em Timor-Leste. Garante por isso que o novo cargo vise reforçar a cooperação bilateral. Kimura Tetsuya veio a substituir Kinefuchi Masami, que iniciou funções no país em 2020. Almero Afonso, Lucas da Costa, Herda TL. A tu reta informação factuais não atuais? Kete a Lua, inscreva-se e a canal RTTL. Haneihan botão notificação. Fora comentário, na fara tuta, na mídia social, Siraceluk. Haneihan botão notificação. Haneihan botão notificação. Haneihan botão notificação. O que é isso?